Cris, é aquele ditado, se você não sabe amar, me devolve pros rolê Cargava fumaça, balada lotada, ressaca nunca me fizeram chorar Solteiro eu tava, cê chega do nada, tesoura meus ouro Só pra me amargar, me amargeri, e você continua voando Eu namorei, e você segue me de namorar Se você não sabe amar, se você não sabe ser, de uma pessoa só Me devolve pro rolê Se você não sabe amar, se você não sabe ser Se uma pessoa só, me devolve pros rolê Deixa eu viver, marmar Só pra me amargar, me amarei, e você continua voando Eu namorei, e você segue me de namorando Se você não sabe amar, se você não sabe ser, de uma pessoa só Me devolve pro rolê E se você não sabe amar, se você não sabe ser, de uma pessoa só Me devolve pro rolê Me devolve pro rolê Eu namorei, e você continua voando Eu namorei, e você continua voando Obrigado.